Beleza, tá quase todo mundo aqui, já dava pra mexer no elenco né? Gerenciamento de elenco, ritmo de jogo, preparo físico e moral. O ritmo de jogo, o ritmo de jogo de um jogador melhorará suas atuações, tornando-o mais responsivo e eficaz durante os jogos. Todo jogador precisa de treino e tempo de jogo para manter o ritmo de jogo. Na preparação física, o preparo físico é crucial para a habilidade atlética durante os jogos. Dê aos atletas tempo suficiente de recuperação para manter o preparo máximo nos jogos importantes. E o moral de um jogador afeta a atuação. Deixe o jogador feliz, atentando as necessidades esportivas e contratuais dele. Aumente o moral falando sobre ele com a imprensa. Isso é super importante nas coletivas de imprensa e tudo mais. Até nos e-mails, né? Tudo afeta. Então, sai Kane. Sai Kane, você é o primeiro. Aí vai João Paulo, lateral esquerdo, sai Kane. Já vai começar jogando, né? Porque precisa jogar para evoluir. Para evoluir para a gente chegar já na segunda divisão da Inglaterra, já chega na Premier League e está em bom shape, né? Felipe, João Pedro, o Apiel vai ficar, né? Porque é um dos poucos que é 70. Quem era volante ali? Rafinha, o Brutus. É o Brutus, né? Cadê o Brutus? Ponto esquerdo da Léo, sai o James. James pode jogar na direita, pode jogar na meia, centro. Ah, no centro também. Tem mais Rafinha, zagueiro. Empurra Rafinha. Aí eu vou ter que jogar com um esquema de três zagueiros, então. Aí fica um canhoto esse pá, né? Fio para a direita. Fio para o canhoto. Três zagueiros. Aí já um polo de ala. Pelo de ala. Dois atacantes. Tem um Brutus de volante aqui, né? Aqui não pode ficar. Pô, dois volantes, cara. Gente, o bom sucesso é o Corinthians, mas a gente tem esse time de volante. Vai, vamos. O bom que dá para simular aí, a gente não perde, né? Em teoria, em teoria. A gente não perde, não deveria perder. Com bastante gente assim, né? E aí? Ah, vamos embora, né? Mas acho que o povo vai precisar a gente passando aqui, né? Não, 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 não. e aí e aí e aí e aí e bora agora tem o leite para chegar ainda só ter espaço não é nessa zaga aí o estilo defensivo pressão no erro do adversário pressão após perda de posse seu time mantém a formação até surgir uma oportunidade para pressionar pressiona quando o rival faz toques na fogueira perde a bola ou está em uma situação difícil de passe e passe perto do gol essa é a pressão no erro pressão após perda após o seu time perder a posse de bola seus colegas vão pressionar por aproximadamente 7 segundos isso vai fazer o cansaço dos jogadores e na a amplitude e estão se afastando né eu quero time compacto a gente é mais compacta que as pessoas não toquem as bolas a profundidade a nossa aumenta na ação rápida o menino ia de armação rápida não sei se funciona bem assim equilibrado passe direcionados corridas ofensivas e essas corridas não passe direcionados amplitude como disse que é um time mais para atacar né tocar tem que ter um pouco de amplitude 60 mesmo jogadores na área um pouquinho mais escanteio um pouco mais menos nunca ganho mais escanteio mesmo tá bom deixa a gente levar de fora ali né tá e ainda não sei o primeiro ano você vai ser meu capitão moleque a falta aqui é melhor aqui não é assim né eu já sim ele sabe que é melhor que não é então instruções instruções é importante mas o apoio defensivo ficar na defesa jogar como atacante puxar marcação participa do ataque na defesa interceptações agressivas não ter posição antecipação 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 antecipa bola e interceptar é uma coisa ficar na defesa agressivas não ter posição é uma coisa ficar na defesa agressiva agressivas antecipação pau e corridas ofensivas ataque equilibrado ficar na defesa participar do ataque participar do ataque interceptações conservadoras agressivas ataque misto puxar marcação inverter puxar marcação é que ele vai puxar ali aí o leopold vem por dentro britos pode aparecer a posição defensiva manter posição antecipação antecipação também que agressividade agressividade participar do ataque percepitações agressivas puxar marcação antecipação esse volante até não sei eu conheço ele bruto ataque equilibrado corridas equilibradas ficar na entrada da área para cruzar ventos não ter posição de alcançar do ataque e deslocamento livre e para as pontas não porque acho que já tem o leão e Léo, apoio defensivo, voltar para defender, porque aqui tem que correr, tem que correr amigo, se eu pudesse eu estava no livro Criação de oportunidade equilibrada, ficar nas laterais, deslocamento livre, cortar para dentro Aquela cortadinha para dentro que você sempre dava e trivela Corrida de apoio, aproximar, pivô, chegar por trás, apoio deslizado, aproximar, tem mais né, tem mais, pera Apoio nos cruzamentos, corridas equilibradas, ficar na entrada da área, entrar para o cruzamento, interceptações regressivas Então eu não fiz para esse ainda né, apoio ofensivo, ataque equilibrado Ficar na defesa, ir ao ataque Eu vou colocar aí ao ataque, porque ele é 70 e pouco, então pode ajudar nesse ataque, nesse começo de time né Apoio aos cruzamentos, ele vai entrar na área tá, porque o bruto se eu não me engano, o bruto está para ficar na entrada, exatamente E ele vai entrar Interceptações agressivas Cobrir o lateral, cobrir o centro Manter posição, ir para as pontas, deslocamento livre, vai ter mais criatividade Então, apoio defensivo padrão aqui né, eu vou colocar todo mundo para correr assim Vamos ver, vamos ver, depois nos muda Corridas equilibradas, entrar na área, deslocamento livre para ele Interceptações agressivas Corridas de apoio Corridas de apoio Você é atacante né Phil, você tem que ficar aí Mas ele podia correr para as pontas também né Ir para as pontas, equilibrar Deixa equilibrar Chegar por trás Ataque misto Faça corridas ofensivas ao surgir a oportunidade Sim, faça corridas ofensivas por trás da defesa Não Dê as costas para o adversário e peça a bola Pode ser né, mas não sei Falso 9, recuo em direção ao meio campo para Criar espaço aos companheiros de ataque e ganhar tempo no espaço Hum, fode misto mesmo Agressivas Ficar no ataque, você fica Beleza Acho que é isso então Salvar Vambora Primeiro jogo se aproxima O time tem que treinar E vambora Sem dinheiro Sem dinheiro em nada O Carey Aiden Carey Acabei de coisar ele e foi embora né Esqueci Estava no time ainda Carey vendido É Colocar um atacante lá E aí, cadê os meninos? Cadê o olheiro? Não ia ver os meninos lá? O Carey ir embora Tchau 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 Pequenas empresas, grandes e negócios Como o homem dizia Na verdade Hum Preciso ver os meninos lá, cadê os meninos? O que o olheiro tava vendo? Tchau 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 Beleza Beleza Tchau Tchau Aqueles meninos bons que a gente viu lá antes de fazer a lista mesmo, antes de fazer as contas Tchau Tchau Vou fazer esses treinos aqui pra ficar tudo no ar também, pra facilitar as coisas Chegou, chegou os e-mail acho que agora Relatório final duas mãos, relatório final... É, tá É, ele mesmo Ah, 67 19 anos 81 de aceleração 81 de agilidade 80 de aceleração 84 de equilíbrio 89 de pique 20 82 de fôlego Ponta direita Tá na lista já, né? E aqui, quantos que ele é? Não saiu ainda? 5, 6 Puta 5, 6 é foda, né? Morrer do relatório Aquele volante de 20 anos lá Fôlego tá 69 Tem 20 anos Mas a gente tem dois volantes lá, né? Tem um brutos e o outro Não sei se eu vou usar それfredi Daniel Pique TACO F belo Matheus Martens Brasileiro, com nome desse E aí, não sei lá hein cara, meia direito, não sei mano, vai ficar aí, esse aqui é o catar, não sei não, Cadê o Zô, tem outros, tem mais, Daniel Day, é o volante, 70, meia direito, 23 anos, e aí, 70 tá vindo, 23 anos, uma boa pra esse time, não é meia direito né cara, eu quero ver esse aqui, nossa, o da recisória, 30 milhões, 30 milhões, assim que o Borussia faz dinheiro né, que eu descanso, vamos simular o treino, Que era o Pavard que foi pro Atlético de Madrid, Pavard foi pro Atlético de Madrid, Hoffenheim vence a corrida pela contratação de Namanja Matskla. Parece que era assim né, personalização, mensagem de e-mail, parar, passar, parar, passar, parar, dias de treino, passar. Tá chegando o momento do primeiro jogo, ó lá, meu coco, lamentamos informar que decidimos retirar nossa pedra pro Matthew Bailey, E aí, porque não recebemos respostas, ih, vem ver, vem ver aqui o menino, 30 milhões aí velho, mas tá precisando de um atacante né, Eu tô precisando de um atacante, mano, mas tá precisando de um atacante, Tava de olho em outros, em outros aí, mas, Tive aqui com o plano B, é, buscar jogador, vamos dar uma olhada, Vamos buscar jogador, Tive uma ideia. Situação atual, Passes livres, Vamos ouvir, Função, goleiro não precisa, zagueiro não precisa, lateral não precisa, atacando, Qualquer um, vai. Vai. 25 anos, ponta esquerda do Qatar né, faz bom hein, porque só tem gente do Qatar aqui vamos deixar aqui nessa folha do meio e vamos dar uma olhada os caras bons né mano, força 8-9 é 99, impulsão 85-95, dá uma olhada nele o menino jovem, crâniano, tá precisando de um abrigo, tá precisando de um abrigo o cara não apareceu, se é muito promiscor, aqui o cara não é o zélandês né Kiwi, aí o Kiwi pô esse cara é bom hein bicho, tem de 4 anos vamos dar uma olhada nele, olha o Montari Mohamed Montari esse aqui parece ser bom também, mas cara, não sei, 27 anos peraí, vamos dar uma voltada aqui, vamos dar uma refinada vamos deixar com o atacante, aquele ponto a gente já tem um ponto ali né a gente não tem um direito né, um ponto direito, mas vamos mudar a visualização, só isso, a gente deixa nessa página aqui, a gente vê ó, impulsão e o carai impulsão boa, aceleração boa, picpom dá uma olhada nesse mexicano aqui, parece ser bom mano, vamos ver outros meio campo bem sabe a gente não encontra o nenê aqui ou o pato o pato tá sempre livre no mercado né e aí ó, Luiz Romo, Luiz Cromo reação muito boa hein vamos ver esse Luiz Romo aqui vai esquerda vai escra, vai colocar vai toa lista né, deixa uma setadinha aí ó, Gurel Antuna aí ó, moleque é bom hein agora vou até comprar antes, mas eu não dei de jeito de receber o relatório dele é só mexicano e catarenho também né velho vai beleza o zagueirão 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 parada por zagueiros segunda página outro catarenho parece bom 90 de aceleração tem que ter dois anos tem que ter dois anos tem que ter dois anos não dá né cara lá em cima tinha uns caras bons né dá uma olhada aqui e aí bom né beleza já temos atacante na lista pra dar uma olhada e-mail bailey o que? ah tá indo embora você foi Matthew Bailey por um milhão cento e cinquenta mil libras euro né euros euros e temos o primeiro jogo da copa internacional europeia contra o esparta bom sucesso tem tudo pra ganhar isso aí é só terraça ter dedicação e tomar um rabo de galo antes do jogo não